crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com o meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. Alô amigos, muito boa tarde. Está começando o debate bola desta sexta-feira. Sexto! Sexta-feira, 11 de outubro de 2019. A temperatura alta, mais de 30 graus neste momento aqui no Vale dos Sinos. E amanhã é dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. E claro, nós temos rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana, Copa Silverardi. Mas a notícia do momento desde ontem, aliás, desde quarta-feira à noite, quando o Internacional perdeu para o CSA, é a demissão do técnico Odair Hellman. Ontem à tarde foi confirmada a saída do Odair. E o Internacional está à procura de treinador neste momento. O fato é que hoje, Ricardo Cobalchini comanda os treinamentos do Inter visando o jogo do final de semana. E o Ricardo Cobalchini será o treinador do Inter nesta rodada do Campeonato Brasileiro. E fica aí todo mundo atrás, a reportagem toda, em busca de informações para saber quem será o próximo treinador do Internacional. E hoje será a pauta aqui do debate bola. Também vamos falar sobre o Campeonato Varziano de Novo Hamburgo, que começa neste final de semana. E estava já com muitas saudades, o povo todo de Novo Hamburgo com saudades do tradicionalíssimo Campeonato Varziano de Novo Hamburgo. E vamos falar também sobre a Copa do Mundo, Sub-17, que vai acontecer do Espírito Santo, direto do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre este assunto aqui no programa. Comigo, Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Prazer estar recebendo aí o Jairo. Nesse estilo aí, olha, Jairo. Magrão Jairo Cubo. Que alegria. Magrão Jairo Cubo. É um nobre preto aí. Agora não tem coisa mais chata quando querem derrubar um treinador do que quando querem colocar um treinador. Sugerir, né? Sugerir. Eu já vi cada coisa, gente. Por favor, né? Muita calma nessa hora, gente. Como diz um amigo meu, muita hora nessa calma. É, a gente sabe das redes sociais todo o envolvimento que é, mas com bastante coerência, né? Bastante tranquilidade. O que é que eu acho que o Inter precisa? Ontem, na entrevista, o próprio presidente internacional disse que só após a demissão do Odaíra que começaria a ver o que vem pela frente. É, nós vamos falar sobre este assunto com certeza aqui dos nomes que estão aí pipocando, né? E, na verdade, assim, só quem está lá dentro, né? A direção, enfim, quem é do futebol do Internacional já tem alguns nomes. É o que nós vamos debater com o Bairro Pereira, que é da área técnica, com o Jairo Cubo e o preto também. É o perfil, né? O que o Internacional quer para o futebol. Recebendo hoje Jairo Cuba, jornalista da Rádio Galera, também atuante aqui no Conversa de Peso e no Debate Bola. Hoje o Jairo Cubo está de volta ao Debate Bola. Boa tarde, Jairão. Grande, Eduardo Pires, Benhor Pereira, telespectador da Vale TV, grande preto também. Uma satisfação mais uma vez estar com os amigos. E, olha, assunto é que não falta nesta sexta-feira, né? A demissão do Adair, que já era mais ou menos sabida desde quarta-noite, depois do resultado lá em Alagoas. E, claro, né? Tudo que espera esses meses de final de ano no Colorado. A torcida Colorado está preocupada. O Benhoro acho que pegou bem, né? O pessoal tem que acalmar um pouquinho. Claro que, olha, tem profissionais qualificadíssimos, mas tudo tem momento, né? Então vamos falar bastante sobre isso. Muito bem. E também estamos recebendo hoje o responsável pelo retorno do Campeonato da Várzea em Novo Hamburgo. Ele, João Luiz Ferreira da Silva, preto, secretário de Esportes e Lazer de Novo Hamburgo. Capitão preto, muito boa tarde. Obrigado pela presença aqui no programa. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado, Eduardo, mais uma vez pela oportunidade. Prazer aí estar com o Benhoro, com o Jairo. Feliz, feliz, né? As coisas estão se encaminhando da forma que a gente imaginava e já agradecendo, né? A todos os integrantes aí do nosso campeonato Várzea de Novo Hamburgo e que abraçaram a casa junto comigo. Então a gente realmente está bem feliz. Muito bem. O debate bola desta sexta-feira, sempre com o apoio de BSB Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco. BSB Grupo Construtivo. Garfão, restaurante, pizzaria e a noite sushi. Na 7 de setembro em Novo Hamburgo, sexta-feira. Hoje esse calor, a noite propícia para ir no Garfão. EH Presentes e Decorações, na Maurício Cardoso, também aqui em Novo Hamburgo. Está aparecendo o telefone na tela aí pra você. Final de semana aí muita gente de aniversário. Surgiu a oportunidade, vai na EH Presentes e Decorações. Nossas redes sociais, está aparecendo aí o arroba debate bola na Vale TV, é o nosso Facebook, Facebook programa, aparecendo também na tela o Instagram, arroba debate bola na Vale TV. Estamos também ao vivo com o live no Stories da Vale TV. Você pode acompanhar também no Stories da Vale TV o programa debate bola. Ao vivo também no YouTube. São as nossas plataformas, além do WhatsApp 981 15 8167. Hoje, amplia a imagem que nós vamos, vamos aí sortear esta camiseta do Clube Atlético 3 Febreiro do Paraguai, da cidade, de Ciudad Leste, lá no Paraguai. E hoje nós, ao final do programa, nós vamos fazer o sorteio desta linda camiseta que foi oferecida pelo Diego Zig, que é diretor de negócios lá do Clube Atlético 3 Febreiro. Já começamos de imediato, Benhur Pereira, secretário preto, Jairo Cuba, falando sobre a possibilidade aí de quem pode assumir o comando técnico do Internacional. Mas antes, vamos colocar a palavra do presidente Marcelo Medeiros, falando sobre a saída, a demissão do técnico Odair. Departamento de Futebol, do doutor Alexandre Chaves Barcelos e na minha presença. A gente deseja o Odair sucesso na sua carreira. Tenho certeza que, pelo trabalho, principalmente pelo tempo que ele ficou aqui, eu acho que o Odair só é superado pelo Minel, em termos de longevidade laboral. E acredito que o Odair voltará a treinar o Inter, porque ele saiu daqui mantendo as portas abertas e ele vai dar continuidade ao processo de evolução na sua carreira. Presidente Marcelo Medeiros, o Inter tem a ideia hoje do técnico que vai buscar para substituir o Odair, qual o perfil? E, principalmente, o Inter busca um técnico de dois meses para terminar o Campeonato Brasileiro ou o Inter já inicia agora um projeto até dezembro de 2020? Muito boa a tua pergunta, Rodrigo. Eu quero deixar uma coisa muito clara para a torcida colar. Até saiu uma notícia, antes da partida, quando se aciar, nós não fizemos nenhum contato com qualquer treinador que esteja trabalhando, ou no Brasil ou fora dele. Até a conversa que terminou, faz pouco mais de meia hora com o Odair, nós não falamos com nenhum treinador de futebol. Nós não estamos falando, nós só vamos falar, procurar e aproximar um futuro profissional quando terminar essa coletiva. Então, não tem perfil, não tem nome, não tem tempo, não sei se é tampão, se é para até o final do ano que vem. Nós vamos trabalhar em cima dessa possibilidade, desse vácuo que se criou e vamos informar a todos que o treino de amanhã vai ser feito pelo nosso treinador do Sub-23, o senhor Ricardo Cobalquini e, provavelmente, é ele que vai treinar a equipe no domingo com o Santos. Presidente Marcelo Medeiros, falando aí a respeito da demissão do técnico Odair Helman. Quero saber de vocês, Benhur, Jairo e Preto, foi da boca para fora o que disse o Marcelo Medeiros, que não tinha ainda nome, nem perfil de treinador, nem conceito de futebol para contratar um novo comandante? Ou já nas entrelinhas, já antes mesmo da demissão, já tinha um nome lá sendo analisado? Nome, até posso acreditar que talvez não, porque seria, e a gente falava aqui fora do ar, junto com o Benhur, seria muito estranho se o Odair vencer, se ele continuar e já tivesse um nome programado. Então, talvez o nome não. Agora, o perfil, obrigado. Qualquer dirigente sabe o que ele quer para o futuro do seu clube, independente de quem vai comandar. Eu acredito nisso, pelo menos é para ser assim. Eu tenho minhas dúvidas. Pois é, eu usei, eu generalizei, mas não é bem assim. Mas não é muito irresponsável da parte do futebol do Internacional demitir sem ter algum nome ou algum conceito de futebol, Ben? Isso é externo, Edor. Depois de demitir, ah, vou correr atrás para um clube grande. Tá, mas isso aí que eu perguntei aqui no intervalo, e se o Odair ganha o jogo, ele seria demitido? Acredito que não. Ele estaria em quem? Em quarto, quinto lugar? É, acredito que não. Tu acha que tu vai demitir o treinador que está em quarto, quinto lugar, que foi para a decisão da Copa do Brasil, e aí tu chega no outro dia e tu não sabe quem tu vai colocar. É por isso que eu disse. assim, ó, Jairo, Preto, Eduardo, quem eles vão colocar? Quem eles vão colocar? Por isso, acho que a demissão... Tu vai tirar o cara do Atlético Paranaense, tu vai tirar o cara que tem contrato de um ano no Bahia? Agora? Nem o Roger Machado. O Roger não sai agora. Não sai, né? Então, assim, ó. Mas por isso que eu acho que foi uma precipitação... Por isso que eu acho que não sabe. Foi uma precipitação a demissão do Odair Helm. Eles foram no embalo da torcida. Eu quero a opinião do Preto em relação à saída, à demissão e agora a procura por um novo treinador, Preto, que circunda pelo meio. Eu, particularmente, procurei nem olhar muito porque isso dói muito na gente, né? Eu vivi 20 anos como jogador e essas mudanças, realmente, ela é ruim para o ambiente do trabalho. E eu acho que o Odair estava fazendo... Acho não, tenho certeza. O Odair está fazendo um ótimo trabalho. E a mudança agora foi... Talvez no jogo contra o Santos, ou talvez mais um na frente, daí talvez ficaria difícil para ele. Mas por quê? Aí dói, né? O Benhur, treinador, dói para a gente isso. Eu sou colorado, de carteirinha. Então, o que vai ser do Inter agora? Entendeu? Quem vai se encaixar agora? Quem o Inter vai conseguir contratar agora? E será que essa troca não compromete a libertadores do Internacional, a busca pela vaga? Não pode ter uma queda? Isso a gente está fazendo conjunturas, né? E eu já falei sobre isso nos bastidores com os amigos. Onde que o Inter vai ficar na tabela do campeonato brasileiro agora? Vai ser difícil. Se ele cai dessa posição que ele está hoje, ele ainda está no G6. E ele desce para sétimo, oitavo, nono, enfim. O trabalho de quem vier vai ser piorado em relação ao do Odair. Não tem como não haver essa comparação. Se ele garante a classificação... Ah, tinha o Odair que já tinha garantido. Então, de qualquer forma, quem vier, vem assim com o pepino na mão que não vai ter muito o que fazer. Pô, Jairo, eu até entendo que é visível no seu torcedor, na grandeza do Internacional, querer a mudança do modelo de jogo. Eu entendo isso? Sem dúvida. Acho que tu vê o Flamengo hoje num outro nível de jogo. Tu vê o Grêmio há dois, três anos com o Renato num outro nível de jogo. Ah, mas as peças do Flamengo são completamente diferentes. Ah, Eduardo, mas aí eu quero chegar. Será que o problema não é mais o plantel do Inter para essa mudança? Aí vem o Guardiola amanhã. Como é que ele vai fazer o Inter jogar? Como joga o City? Como o Flamengo? Tu precisa das peças, gente. Internacional, o Felipe Becker e o Everton, eles sempre diziam isso. Será que o Inter, quando precisar do seu banco, das suas peças, vai ter essas peças? Não tem, tá provado que não tem. Agora, qual o perfil que o Inter está procurando para encaixar no grupo de jogadores que tem nesse momento, né, Preto? É, e o momento é a instabilidade, né? O momento é difícil e o campeonato, ele acontece isso, né? Tu vê o CSA lá embaixo, onde o CSA já está. O Inter estava lá em cima, vai dar essa caída, né? Vai ter que estar preparado, vai ter que ser alguém. Parou com 31 e ficou. E já está encostando, pessoal, bem-vindo. É, meu, se for olhar tanto na Série A como na Série B, né? O Londrina, por exemplo, estava brigando G3, G2, o campeonato inteiro. Está lá embaixo, se não tivesse ganho um jogo aí que ganhou, estava na zona de rebaixamento. Então, o brasileiro é igual, é muito difícil. A cada jogo é mais difícil. Preto, no começo tu falou que já vivenciou essas trocas de comando algumas vezes dentro do futebol, né? Bastante. Para o jogador, o que isso impacta no trabalho? É, é bem o que eu falei, né? Deixa eu só complementar. Tu participou, tu estava na questão daquela do Roger aqui, que foi falado aqui no programa, que o Roger estava no Novo Hamburgo, 2015, né? E houve uma discussão que o Roger iria sair, mas os atletas não. É, eu não estava, eu estava no Ipiranga, mas eu fiquei sabendo com os contatos, com os atletas, eu fiquei sabendo da situação e os jogadores realmente abraçaram a causa e deu certo e o Roger estourou, né? Cara, é um momento muito difícil, Eduardo. Eu já passei, praticamente em todos os 16 clubes que eu joguei como profissional, todos os clubes tiveram a troca de treinador, então realmente mexe bastante, ela é realmente muito difícil de ser aceita. E eu acredito, né, no que o Odeiro está fazendo um excelente trabalho, né? A troca não era necessária agora. Mas, professor, até eu te fazer uma pergunta, como tu que fosse atleta profissional nesse período todo. Quando ocorre, como, né, agora o Internacional, essa troca de técnico, no momento que já é reta final de campeonato, no momento que tem um objetivo ainda a ser alcançado, que é a classificação de libertadores. Bom, o grupo não queria, queria a permanência do técnico, enfim, mas a direção decide trocar. É melhor para o grupo que venha um treinador mais experiente? É melhor que venha alguém que ainda está tentando se colocar no mercado? Como grupo, claro que cada grupo tem as suas características, mas no geral, assim, tu que participaste de tantos grupos, como é que o pessoal recebe isso? É melhor alguém mais, né, pulso firme, alguém que sabe ter o paizão, aquele que abraça todo mundo, enfim? É, tem que ver como está, né, o ambiente hoje dentro do vestiário, né? Tu tem que trazer alguém... A informação é que tem bastante grupos individualizados. Pois é. Então, se existe isso, tem que trazer alguém mais firme, né? Se o ambiente for bom e realmente o resultado que não estava vindo, então tu tem que trazer alguém que abrace eles, né? Dê confiança. Dê confiança, que volte a ter confiança, porque querendo ou não querendo, o Inter fez grandes jogos esse ano, né? Grandes jogos. Não é à toa que foi finalista na Copa do Brasil, chegou perto também na Libertadores. Então, eu acredito que se existe isso dentro do vestiário, essa divisão, tem que trazer alguém que faça os jogadores se colocarem no lugar deles, entendeu? Ou vai continuar do mesmo jeito. Mas aí não pode ser um técnico, né, que tá buscando... Emergente, né? É, emergente, não. Mas o Roger, digamos, Roger Machado, que é um dos nomes, eu já tinha, eu já havia falado isso na semana passada. O Roger é um excelente nome. Ele é emergente, mas é um cara que tem história. Ele já tá construindo uma história. Palmeiras, Atlético Mineiro, tem experiência. Grêmio, Atlético Mineiro, exato. Mas não sei se ele sairia agora do... Não é perdão dele abandonar... Eu não sairia. É, eu não sairia. Eu saí do Bahia nesse momento. O Rogério, se ele saiu do Fortaleza e se quebrou. Exatamente. Perfeito. É um exemplo. É, deve ter se quebrado. Pegou dois milhões de cruzeiros e se quebrou mesmo. É, financeiramente foi bom, né? Financeiramente foi bom, né, Bairro? Mas se não tivesse essa situação da volta dele pro Fortaleza, onde é que ele estaria hoje? Onde ele iria se empregar? O Roger, eu acho que o Roger, até pelo ético que é o Roger, eu acho que ele não aceita. Pode ser que no final do ano, ok. Ele não, né? Eu também acho. Porque assim, ó, o Roger é um cara que gosta de começar, né? Mapear todo um clube, né? O Thiago, na verdade, se tu parar e pensar, o Thiago, a grande experiência profissional dele é o Atlético Parnaense. E eu acho que no Internacional hoje tu precisa de alguém que tenha um perfil muito forte, que é um grupo experiente de jogadores, né? Mas tem que ter essa mesca, né, Bairro? Tem que ter o perfil de firme, mas também tem que ter a sabedoria de aproximar o que é o elenco, né? Se abraçar, né? Com o elenco. Porque senão, meu... Se tu pegar isso pro treinador hoje, é mais fácil tu chegar lá no dezembro, sentar com a direção e agora esse sai, esse fica e começar um trabalho. Claro, sem dúvida. Mais fácil. Eu acho que é o sonho de todo técnico, né? E eu acho que vai um tampão nesse primeiro momento. Os treinadores hoje que estão fora do mercado e não estão trabalhando, tem aí o Cuca, Felipão, Oswaldo de Oliveira, que saiu há pouco do Fluminense. Ah, não. Não, mas... Tá, 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 é o nome. Oswaldo, Oswaldo, Zé Ricardo, Lisca. É um bom nome. Lisca. Zé Ricardo é um bom nome. É, mas Zé Ricardo é emergente, Lisca é emergente. Ontem eu quero trazer aqui a opinião, eu quero a opinião de vocês em relação a... O nosso colega Rodrigo Jacometti colocou no Facebook uma sugestão, né, do nome do... Eu comentei. Do Gerson Guzmão, que é nosso aqui, treinador. É o treinador mais longevo do futebol brasileiro. Tem gente que esquece, né, jornalista... Há quatro anos, pouco. É, tem colega que esquece que o Gerson é o treinador mais longevo e fala que é o Renato Portaluppi, não é o Renato. O Renato é na Série A. É, na Série A. Então, a sugestão do Rodrigo Jacometti em torno do nome do Gerson Guzmão. Eu quero a opinião de vocês em relação a essa sugestão do Rodrigo Jacometti. Eu antecipo a mim. Eu acho um tanto quanto precipitada essa questão do Gerson Guzmão agora no Internacional. É um baita treinador, baita treinador. Mas o Inter é um rabo de foguete agora, em cima de uma crise. Seria muito próximo do que aconteceu com o Nestor Simeonato, lá em 2003, quando o Grêmio estava vivendo uma crise pior, muito pior, que a do Internacional. Chegou o Nestor e foi engolido pelo vestiário. Durou quatro jogos, cinco jogos. Foi engolido pelo vestiário. Então, não sei se esse seria o momento do Gerson comandar o Internacional agora. Eu vou exatamente na tua linha, Eduardo. Considero o Gerson Guzmão um excelente técnico. Não é por nada que ele está aí há quase cinco anos no comando do operário lá. Mas, sinceramente, eu concordo com as tuas palavras. Eu creio que não seja o momento. O vestiário do Internacional hoje não comportaria, na minha opinião, um técnico que está precisando construir uma história dentro do futebol. Ele precisa vir com um estofo que... Vem cá, chegou o cara. Então, vamos... No começo de temporada, né? Não, é diferente. Vai montar um grupo, enfim. Mas, nesse momento, faltando aí 14 rodadas para o final do campeonato, o Inter ainda buscando o objetivo de libertadores. Ah, fosse... Faltava as quatro, cinco rodadas. O Inter lá brigando no desespero. De repente, o cara vem para tentar fazer um milagre. É uma outra situação, mas não é o caso. O Inter está brigando ainda na ponta de cima. Tem o objetivo de libertadores da América para 2020. A pressão é grande. Exatamente. E a torcida que é uma resposta, né? Eu não acredito que o Inter faria isso, com todo o respeito ao Gerson. E outros nomes como o Gerson. De repente, vai ter o momento dele, mas não é o momento internacional hoje. Se for pegar alguém para tampão, vai pegar alguém que já trabalhou dentro do Inter, que conhece a realidade toda. O próprio Ricardo Cobalchini, né? Talvez. É, não sei, mas eu... Daqui a pouco, o próprio Klemmer, que eu ouvi falar. Falou no Bolívar. No Bolívar. No Bolívar é um bom nome. Dentro do clube, entende? Eu imagino isso, né? Não imagino que vai pegar assim. Agora, a questão do Zé Ricardo, eu até vim escutando. Acho que o Zé Ricardo também precisa provar muito. Se tu pegar, tirando o Flamengo... O Jair Ventura é outro nome que está aí. Também está. Mas... Esse é capaz de pegar. Dizem que o Caetano é muito amigo do Zé Ricardo, né? Então, tem uma questão assim. Mas também acho que se fosse pegar, seria para dois meses terminar o campeonato. Não acredito que faria Japônico... Já pensando no projeto. É, não acredito muito. Preto, a tua opinião em relação à colocação do... Eu até comentei... É, eu até comentei ontem, né? Nas redes sociais lá que o Jacomete. Eu também penso do mesmo jeito, cara. Mas é um ótimo nome. Ótimo. Ótimo nome, o Gersinho. Um baita um cara. Um ambiente ótimo para trabalhar com ele. A gente teve o prazer... A primeira passagem dele como treinador, né? De capitanear ali a barca. E... A gente fica feliz por ele estar sendo lembrado, mas ainda ele não está preparado, né? E o momento, né? Diz isso, né? O momento do Internacional é ruim. Eu creio, né, Preto? Seja uma honra para o Gersinho somente ser lembrado. Com certeza. Isso já demonstra a qualidade do trabalho dele. Agora. Vou continuar nessa linha, para mim, ainda não é o momento. Sim. Ele vai ter, né? Eu acho que ele está se preparando para isso, né? Sim, sim. Temos participações dos nossos telespectadores. Jonathan Feller, parabéns para quem demite um técnico sem ter nenhum plano A, sequer um B. Quando o dirigente ouve o berro da torcida, só dá M. Não é um problema. Não é um problema. Acabei de falar há poucos minutos. Talvez o Marcelo Medeiros... O Internacional foi no embalo da indignação da torcida. Talvez o presidente Marcelo Medeiros nem queria demitir o Odair Helmer. Porque eu tive uma conversa, acho que foi o ano passado aqui, com o Marcelo Medeiros e o Odair. E o Marcelo Medeiros disse, esse é o meu treinador até o fim do meu mandato. Ele é um cara sensacional e o Odair, sabe? E aí eu acho que o Medeiros não estava com vontade de demitir. Mas a gente sabe que no futebol tem uns 500 mil aspôni em volta. E vamos ser honestos. E aqui, ó, enchendo. Vamos ser honestos, né, Odor? Fora as redes sociais. Da entrevista, o Roberto Melo, após a partida contra o CSA, ou saiu o Melo ou saiu o Odair. Perfeito. Mas como o Melo é o sucessor... Não tinha como manter os dois. Mas como o Melo é o sucessor do Marcelo Medeiros, né? É um abraço direito do Medeiros. Tem aqui também a Madalena Carvalho. Boa tarde, abraço a todos. Abraço preto. Abraço. Sou fã do Gerson Guzmão, baita treinador. Belo ser humano. Nós todos também somos, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o Inter é fogueira neste momento. Vai chegar a hora dele. A Madalena concorda também. Benhor. Vamos lá, a Fátima Lima mandando boa tarde. O Dirceu Hugo da... Dirceu Hugo, grande goleiro. Bom trabalho. Abraço especial para o colega preto. Marcelo Raubo de Oliveira, na escuta do debate bola. Abração, Benhor, Eduardo e convidados. Gerson Perpeto. Bom trabalho, Benhor Pereira. Gerson foi um grande zagueirão. Jogou comigo no Havaí. Olha aí. E foi zagueiro aqui do Aimoré. Abraço aí, Gerson. Zagueirão. Ele marcou mais gols que tu, né, Benhor? Com certeza. Não, com certeza. Pô, até o Jair agora, né? Até o Jair está de brincadeira. Eu soube de bastante gol. Fez um gol. O filho do Renato está de brincadeira comigo aqui. Eu soube que o Benhor há poucos dias marcou o segundo. No time do Anderson lá. Parece que foi. Isso é amador. Depois ele vai confirmar. Ele marcou o segundo. O Edson Fidencio Maia, boa tarde. Que técnica de atoria do Inter vai tentar queimar? Parabéns pelo programa. Você me escuta a Jefferson Moraes. É uma pergunta interessante, né? Mas, cara, do jeito que está o futebol, se tu ligar, tirando aqueles que estão empregados, o povo vai na hora, o futebol está uma loucura. Daqui a pouco o cara vem e faz um grande trabalho, já acerta para o ano que vem. E o salário já tripli. E não tem como dizer, não. Porque senão passou o trem, né? Do jeito que está. Eu não estou vivendo o vestiário. Ninguém de nós vive o vestiário do Internacional. Mas acho que somente um nome como Luxemburgo e Felipão ia dar um impacto no time. Talvez o Cuca, eu acredito. É um pouco abaixo, eu concordo com o Checo. Mas acho que só o Felipão e o Luxemburgo ia dar um... Eu pergunto para vocês, é certo isso? O Cuca, sempre que chega, não escolhe para ter conflito sempre com o grande estrela do time. Pois é. E teria conflito com o grande estrela chamado D'Alessandro, o guerreiro do Internacional? Eu ouvi um comentário ontem, ontem à noite, nas redes sociais, muito bom. E por que o Internacional não colocava o D'Alessandro como técnico? Porque seria o primeiro caso de um jogador técnico e juízo. Os caras são maldeiros. O D'Alessandro é xarope mesmo dentro do campo, Preto. Ele, assim, a gente de longe observa que ele fala bastante com o juízo. Ele discute com os outros jogadores dos outros títulos. Eu quero ver a resposta do Preto, porque depois eu vou falar do Preto. Vem, Preto. Com o Benhoro. Abriu o jogo ao Benhoro. O que o que você vai dizer, então? O que o que você vai dizer? Só para dizer, o Preto, eu vejo o D'Alessandro como Preto. O Preto se dava, se matava pelo jogo, pelo clube, né? O D'Alessandro é isso, né? A diferença é que é argentino. E o Preto não é tão mal educado que nem o D'Alessandro. O D'Alessandro compra a briga direto. Criou, né, um perfil, né? Ele criou isso, mas, cara, ele é para jogar, respeita o adversário. Independente de estar jogando em time pequeno ou grande, joguei contra ele já quando eu estava na Portuguesa, no Vitória, no Guarani, vários clubes que eu joguei, joguei contra ele. Ele, da mesma forma, respeitou o Novo Hamburgo, né? Mas ele é bem chato, né, assim? Mas é naquela, né, Eduardo? Ele briga pelo dele, né? Ele é como o Benhoro colocou bem. Ele é aquele cara, ele soca. O cara com 38 anos correu que ele corre, cara, eu tiro o chapéu para ele. E que o Inter sentiu falta dele na decisão, né? Se ele está na decisão, não vou dizer que ele ganharia, mas seria diferente. Seria muito diferente, porque faltou alguém naquele jogo botar a bola embaixo da... E naquele ano de 2016, na queda do Inter, o Inter sentiu também. 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 Esse perfil, está aí o Preto, que agora parou, esse perfil de liderança e boa liderança não tem mais, né? É difícil. Tu pergunta para vários... Eu perguntei aqui, estava conversando com o Leandro Nunes, que hoje começou a trabalhar no futebol num sub-17. É uma dificuldade tu achar um líder dentro do grupo. Aquele líder positivo, né? Aquele cara... Tu imagina, nós estamos falando sub-17. Não tem mais... Tu começa a pensar no profissional. Aí a primeira coisa que um treinador faz, bah, vamos trazer algumas lideranças para fazer andar, né? Sim, sim. Na hora que nós precisar lá dentro de campo. Porque senão é aquilo que a gente vem falando. O Vink falou isso daí. Os jogadores também ficam muito dependentes do treinador, cara. Porque não tem mais a liderança. O Grêmio tem conseguido, claro, em cima do trabalho do Renato, enfim. Mas também em cima de lideranças, né? Maicon, Geralmel... Ah, é. O ambiente do Grêmio é diferente. Exatamente. Olha aqui o colega Alex Bagé, presidente da SEG. Coloca no seu Twitter. Técnico português José Pesseiro foi oferecido ao Inter. Está livre no mercado e passou por clubes como Porto, Sporting e Panathinaik. Imagina quantos treinadores estão sendo oferecidos para o Inter neste momento. E ainda mais com o sucesso do Jorge Jesus. Os empresários lá de Portugal estão todos olhando para cá, né? Isso também. Só lembrando do D'Alessandro, 2017, que foi o ano dos maiores da história do clube, né? Novo Hamburgo. O maior, né? É. Título da hoje. E nós se preparamos para jogar contra eles, né? A tristeza da torcida em Moresias. É, mas nós nos preparamos para jogar. Isso foi a semana inteira. Nós nos preparamos em cima disso, sabendo que o D'Alessandro ia querer vir, apitar o jogo. Nós nos preparamos. Se vocês verem o jogo, como foi, quando tinha o D'Alessandro em cima do árbitro, tinha dois, três nosso. O Ben-Uro conhece muito bem o Jardel. O Jardel é chato também pra caramba jogar. O Júlio Santos, quando quer ser chato, ele é chato pra... Vai em cima. Então, nós não deixamos ele se criar, né? E por isso que ele respeitou a gente. Olha só. E nós íamos de forma educada. Três lideranças. É, isso é ele. O Inovamburgo tinha lideranças muito positivas naquele momento. No intervalo, Ben-Uro, no intervalo do jogo, nós e Inter lá em Caxias, no Centenário, o D'Alessandro ficou tão irritado com o Jardel que ele fez assim, ó, no rosto do Jardel. Ah, eu lembro. No intervalo, de tão irritado, né? Ele via e incomodava o D'Alessandro e ao mesmo tempo fazia o voado e dar uma risadinha ali, sabe? Nós conseguimos levar na boa, de forma legal. Tira a concentração da poeta, né? E o voado e não ficou... E ainda mais sendo um jogador, né? Sangue-quente, explosivo, como é o D'Alessandro. Sim. Ah, o preto lembrou bem. O Jardel. Meu Deus, se vocês acham o D'Alessandro chato. É complicado, é mesmo. O Jardel. Vocês não viram o Jardel. Ele fica o tempo inteiro no Risco. Grande Jardel. Esse treinador aqui, o Ricardo Cobalquini, que vai comandar o Internacional. Ele está comandando os treinamentos, né? O Domingo vai disputar a final do... Mas é o Manu que vai... Isso. O Manu Correia que vai comandar. O Manu vai para o campo e o Ricardo vai ficar na cabine. É, e o Cobalquini vai comandar. Está aí a foto do Cobalquini. Que a gente estava tentando trazer no programa, né, Benhor? Agora com... É difícil isso. Quem saiba apareça o novo Odair aí, né? Cara boníssimo. Ricardo Cobalquini vai comandar. E quem sabe, né, preto? Daqui a pouco até o final do ano... É. É só ganhar, né, Benhor? É só ganhar. Vira de treinamento. Eu acho que o Internacional... A treinamento é tão assim que é só ganhar. Eu acho que daqui a pouco realmente o Inter vai esperar essa rodada agora. O Marcão lá do Fluminense aconteceu isso. Agora já foi confirmado como efetivo. Ah, mas ali também é outra. É lógico, é outra situação, mas... Outra realidade financeira. O próprio do Atlético Mineiro, ele era interino e hoje é o... Só que vão pagar, né, para o treinador que saiu, né? Mais uma dívida do clube. É, Benhor, tu vai trazer, tu tem que trazer um treinador que cause um impacto. Se não, para se manter o ambiente como o Tato, botar um cara desse, daqui a pouco dá certo. Alguém que já conhece. É, já conhece. Um pouco do Alessandro, né, abraça. Abraça, justamente. Vamos junto, né? Vamos junto, vamos junto. É, vamos junto até o final do ano. Eu acho que o do Alessandro, eu acho que o do Alessandro é a última temporada, é a minha opinião, tá? É, ele disse que foi mais um. Eu acho que é... É a minha última temporada, mas quem sabe, não surge, ele não fez o curso da... Sim, de técnico. Ah, não, Benhor. Não é, ele fez o curso de técnico, olha. Nessa altura do campeonato, filho, nós tínhamos o Fernandão, que era o executivo, virou treinador. Falecido o Fernandão. Bem, então, passando a régua aí no Internacional, então, até agora, uma hora e três minutos, a gente não tem informações em relação a quem será o novo treinador. Acho que o final de semana todo vai ser, assim, de especulação. Eu creio que vai lá para segunda ou terça. Eu lembro quando eu trabalhava na Pampa, hoje, Rádio Grenal, lá em Porto Alegre. Rapaz, quando acontecia isso, a reportagem não dormia. E naquela época eram quatro emissoras, né? Era a Gaúcha, a Guaíba, a Band e a Pampa. Eu tinha a galera para comandar ainda. Aí, quando a gente estava de plantão, eu não dormia, eu não podia vir para Novo Hamburgo. Eu tinha que ficar sempre atento, porque... Fazer setor com Leonardo Beneghetti, Flávio Dalpizol, Fabiano Baldasso, Alexandre Pretza, Silvio Benfica, Antônio Carlos Macedo, Zé Alberto Andrade. Tu tem que estar atento, né? Tem que estar ligado. Tu tem que estar ligado, porque esses caras têm informação, então, tu não podia sair atrás, né? Agora... Quando retornei de Caxias, ligo na Rádio Gaúcha, o André Silva, colega de empresa... Andrezinho. Andrezinho. Estava no hotel do Inter e, ao vivo, foi mandando informações no programa da madrugada da Gaúcha. E já tinha conversado com o Odair lá no hotel mesmo, já tinha conversado com os direitos do Inter, buscando informações. Ou seja, virou a madrugada. É punk. Mandar um abraço aí para o Denis Olinto, o grande Denis, que está acompanhando o programa. O técnico André Horta, do Atlético Carioca, lá do Rio de Janeiro, filho do... Francisco Horta, grande dirigente do Fluminense dos anos 80, está assistindo o programa também. O Luiz Fernando Gaúcho. Deixa eu ver quem mais aqui. Aline de Melo Pires. Ah, digníssima. A dona Andressa Cuba está na audiência. Deixa eu ver quem mais aqui. O João Luiz Ferreira da Silva entrou aqui. Ela veio olhar se o corpinho estava aqui mesmo, eu dei bate-bola. E corpinho mesmo. É. Agora virou modelo. Virou modelo. Gente, aqui em mim agora, porque nós vamos falar na sequência sobre a Copa do Mundo Sub-17, em que o Brasil vai sediar. O Brasil é sede lá no Espírito Santo. Nós vamos ter sede aí o estádio Kleber Andrade. O estádio Kleber Andrade será uma das sedes aí da Copa do Mundo juvenil, com seleções de todo o planeta, e claro, a seleção brasileira estará sendo representada. E hoje nós estamos recebendo aqui, e eu tenho a honra de receber um amigo de muitos e muitos anos, mais de 20 anos, Anderson Oliveira, que trabalha lá na Secretaria de Esportes do Estado do Espírito Santo. O Preto é secretário, agora nós temos dois, né, dois aqui representantes da área efetiva do esporte, o Preto secretário aqui no Vomburgo, e o Anderson, que é administrativo de gestão e infraestrutura lá da Secretaria Anderson. Boa tarde, obrigado pela presença direta do Espírito Santo. É uma honra, né, grande amigo aí, de longa data, né, bagunceiro, né, mas na escola... Ambos, né, ambos, né, Anderson? Não posso entregar tudo, não, né? E é uma satisfação, Preto, pra mim, acompanhei o teu trabalho lá no Espírito Santo, fiquei muito feliz, quero te dar os parabéns pessoalmente agora pelo Campeonato Gaúcho, né, ganhando o meu time na semifinal, fiquei meio chateado, mas... Faz parte, né? Faz parte, mas eu fico feliz porque tu merece, então vai de um profissional, se eu gostei do teu trabalho, tá? Eu quero te dar os parabéns ao vivo aqui, e o nosso amigo aqui também, jornalista. Grande Jairo. E Eduardo, eu sou... Nem vou falar nada, porque é meu bruxo, né, que nem o Benhur, lá no Espírito Santo, o Benhur é meu bruxo, mas o Benhur também é meu bruxo. Anderson, fala um pouco do trabalho que tá sendo feito lá e que foi feito no estádio, né, exatamente pra sediar a Copa do Mundo. Na realidade, o estádio foi comprado pelo governo do Estado do Espírito Santo. Estádio Kleber Andrade. Pode ir mostrando as imagens lá do estádio, enquanto o Anderson vai falando. Ele era do Rio Branco, né, o governo comprou e fez algumas melhorias lá, inclusive até no... O estádio fica em... Cariacica. Cariacica, né? É grande Vitória. É tipo assim, Porto Alegre, Canoa... É região metropolitana, é uma região, né, então lá, é perto da... É dentro da capital, né, Cariacica é uma cidade dentro da... De Vitória e o estádio é bom, agora a FIFA veio, né, então teve que fazer melhorias no estádio pra poder ceder a Copa do Mundo, né, e foi investido milhões lá pra... E foi um trabalho um pouco rápido, eu acho, a decisão, porque houve a mudança, a Copa do Mundo seria no Peru, né? Isso. E ocorreu uma mudança pro Brasil devido a problemas no Peru, que abriu mão da competição. Eu creio que esse trabalho de organização tenha sido um pouco rápido pra vocês também, era. Foi, Jard, foi uma loucura, né, Eduardo? Nós tivemos que entregar o estádio agora dia 23 de setembro. E a FIFA bota uma data e não tem, né? Não, a FIFA, ó, quero isso, 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 a gente teve até imagens ali, a gente teve que botar grama sintética em volta, o... Sei que tu acompanha... É o famoso padrão FIFA. Isso, tu acompanha lá, a gente teve um problema muito sério lá, porque as casamatas eram nas pontas, então até teve um jogo lá agora Vasco e CSA, o Luxemburgo reclamou muito, porque ficava na ponta e o jogador não ouvia o que o treinador tava falando. Então, quando a FIFA veio e viu isso, disse na hora, não tem que botar. Então, a gente tava com um problema que se a gente botasse centralizado, ia perder mais ou menos uns 4 mil lugares. E o que que, sendo sede, traz de retorno, assim, pro Estado, essa... Na realidade, é um contrato que foi feito pro governo do Estado e... Mas em termos de imagens pro Estado... Vai abrir totalmente pro mundo inteiro, vai se conhecer o Espírito Santo, né? Então, assim, foi feito um trabalho, um contrato, porque a FIFA tá arcando com as melhorias do estádio, então pro governo e pro Estado foi muito bom. Muito bom. Porque a FIFA investe, né? E tem a possibilidade de turismo. Sim, turismo, né? Então, assim, o nosso secretário agora que... A gestão nova, né? O Renato Casagrande. Quero deixar até um abraço pro Renato Casagrande, governador. O secretário de Esporte, Júnior Abreu. Subsecretário de Gestão e Infraestrutura, Dório Benalino Júnior. Subsecretário de Administração, Alessandro Cooper. De Esporte, Renato Oliveira, Renatinho. E pra toda a equipe, CESPORTE, pro meu chefe, Fernando Barros, que é o responsável pelo Kleber Andrade, 11 anos ele cuida do Kleber Andrade. 11 anos. Então, conhece o Kleber Andrade até dormindo. O governador Renato Casagrande, que é um nome, assim, interessante, porque nós tivemos um ataque da seleção brasileira... Era Renato Casagrande. Em 1985, era Renato Casagrande e Éder. É verdade. Então, ele tem o nome, Renato Casagrande. Baito ataque. Então, assim, sabe que até teve uma época lá que teve os gols do Fantástico, que o Tadeu Schmidt deu uma corneteada. Sabe que aquela escadaria lá é terrível, né? O jogador nem quer subir, não queria nem subir, porque pra subir depois já tava cansado pra subir. Então, agora eles vão botar a esteira rolante lá. Então, vai ficar bacana o estádio lá. E a competição começa qual? Dia 27. E vai até o dia 10 de novembro. Nós temos aqui as seleções. Argentina, Alemanha, Espanha, Chile, Camarões, Japão, Estados Unidos e Tarjaquistão. Isso. Estarão lá. Estarão lá. É lá. É lá. O Brasil vai jogar em Brasília, né? Em Brasília. Aí tem uma possibilidade que se o Brasil passar para as oitavas de finais, tem uma, tá um muito grande lá, um ruído lá que provavelmente o Brasil vai jogar lá no Estúdio de Santos. Olha só. Vai ter jogo lá. Então, pra nós vai ser, a gente tá muito esperançoso, né? De levar, de o Brasil ir pra lá. E a FIFA também é muito generosa em questão de ingressos, né? Botaram ingresso 15, 10 e 5 reais, realmente pra... Ótimo, Zó. Pra atrair o público, né? Pra atrair o público, né? Poxa vida, isso seria... Nossa. Imagina pra nós aqui da região, se tivéssemos a possibilidade, a oportunidade de receber uma competição dessa, né? Nossa. É um sonho, né? Parabéns, né? Pelo trabalho. Obrigado pelas palavras aí. Jogadores mundiais, né? Jogadores que são emergentes a nível mundo. Parceria com a FIFA, hein? Nossa. Imagina. Esse show de volta. E eu vou trabalhar, né? 16 dias dentro do estágio, né? Faz jus, né? É, tem que fazer. Não, e eu queria até deixar um recado aqui, aproveitando aqui, Eduardo, desculpa aí, eu sei que o tempo aí é limitado. Eu queria fazer um pedido aí pro Estado Espírito do Rio Grande do Sul, pra investir mais no esporte, né? É, a gente tem muitas joias aqui, como no Espírito Santo. Lá na Secretaria de Esportes, lá, o governo apoia os atletas, preto, com bolsa atleta. Agora, dentro da Secretaria de Esportes, a gente tem complexos, a gente tem uma academia de alto rendimento lá, que foi investido um milhão e meio pros atletas de alto rendimento treinar, de todas as federações do Espírito Santo. Que tu sabe, né, Eduardo? Tem atleta que não tem condições de pagar uma academia, né? Então, assim, o governo apoia. Eu sei que o Rio Grande do Sul tá passando por um momento muito difícil, né? Mas eu acho que essa... Tem que mudar essa filosofia de trabalho, né? Alguém tem que vir e dar um empurrão, né? Preto, que é atleta, aí sabe disso. É, tira muita gente, tira os meninos das drogas. E eu até quero te dar uma notícia, em primeira mão, que eu fundei um clube lá no Espírito Santo. Olha aí. É, Atlético Capixaba Esporte Clube, eu sou vice-presidente lá e eu tô tirando muitos meninos da comunidade lá, do tráfico, das drogas, né, Eduardo? Então a gente aproveita o que a gente... Já é cidadão capixaba. Sou gauchaba já. Anderson. Anderson. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Eu te agradeço. Sucesso aí. Tá bom, obrigado. Vamos ao intervalo e na sequência voltamos com o Debate Bó. Fala aí, galera. Se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com o meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. A Yeager Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Yeager Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, montamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Alô, amigos. Estamos de volta com o Debate Bola desta sexta-feira. Uma hora mais 15 minutos. Se estivéssemos em rádio, né, Jário Cubo, sinal eletrônico, estaria marcando uma hora e 15 minutos. E o Abitinho, Guilherme. O Debate Bola desta sexta, em nome de BSB Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco. BSB Grupo Construtivo. Garfão Restaurante Pizzaria. Garfão Restaurante Pizzaria. E agora sushi à noite, na 7 de setembro. O Jerry está de volta, viu, Benio Pereira? O Jerry voltou do seu passeio pela Califórnia. Ele, a esposa, a Fátima. Então, está de volta o nosso grande Jerry. Olha! Foi 50 e poucos dias, não, Jerry? Mas merece muito, né? Não merece. Não merece. EH, presentes e decorações da Maurício Cardoso em Novo Hamburgo. Comigo, Benio Pereira. Estamos recebendo o Jário Cuba, preto, secretário de esporte e lazer da cidade de Novo Hamburgo. Eduardo, faltou perguntar para o Anderson como é que o time dele tomou um gol do Benio. Foi o segundo da carreira do Benio. Verdade, é isso? Jário, tu está errado. No meu tempo, não tinha o soccer way. Para ver quantos gols, nós vamos dar um jeito de arrumar. Vamos começar a procurar. Final de semana. Eles me chamaram de volta porque a audiência caiu. Ah, sim, sim. Um goleiro que tomou um gol meu, né? Já chamam ele, chamam ele. Eu estava em casa, chegando em casa. Final de semana, começa o campeonato vaziano aqui em Novo Hamburgo. Já a primeira rodada. Era para ter acontecido no final de semana passado, né, preto? Mas em virtude do final de semana chuvoso. Então, foi transferido para esse final de semana que a previsão é de sol, né? Grupo A, teremos aí os horários, a categoria de veterano, 9h45 da manhã e primeiros quadros às 13h30 da tarde. O grupo A, os jogos são Português e Onze Gaúcho, Canto do Rio e Vila Nova, Veterano e Rondônia, já um clássico no começo do campeonato, Veterano e Rondônia. No grupo B, Hamburguês e Botafogo, São José e Farroupilha e a folga aí, o Guarani. Então, nós temos aí uma rodada já com o clássico na primeira rodada, preto. Fale mais sobre o campeonato vaziano de Novo Hamburgo depois de... Quanto tempo? Três anos. Três anos. Três anos. É a Varsa revitalizada, né? Impressionante. É, e o engraçado, assim, a gente começou... A gente viveu na Varsa, né, Eduardo? Mas a gente começou a entender melhor depois que a gente assumiu a secretaria, né? São dois meses aí que a gente tá na secretaria e fazia 18 anos que não tinha 11 times, 11 equipes, né, pra jogar o campeonato vaziano e realmente essa galera abraçou a causa. E eles estavam necessitados, eles queriam, né, realmente o campeonato de volta. Então, a gente tá muito feliz, né, Eduardo? Como tu falou, já começa com o clássico aí, né, Veterano e Rondônia e os outros jogos também, a nossa querida prefeita vai estar presente no pontapé inicial ali no campo da portuguesa de manhã, né, e depois à tarde ela estará lá no campo do São José, São José e Farroupilha. Então, estamos muito felizes, muito felizes e só tenho que agradecer realmente por eles terem me abraçado, a comunidade terem me abraçado, né, a gente conseguiu organizar todos os campos, cara, agradecer ao Raizer e ao secretário de obras que terem me abraçado. Perdão, Preto, vim de trem de São Leopoldo pra cá e quando nós passamos perto do campo do Santo Afonso, o pessoal já tava dando uma parada na grama, então, legal, cara, o pessoal já tava dando uma cuidada lá no campo do Santo Afonso, né? A gente tem conseguido muitos parceiros aí, né, Eduardo, muitos parceiros aí, a gente tem ajudado a cortar em corte de grama, limpeza, passar rolinho em campos, né, então, feliz, cara, feliz e a gente espera que seja realmente um sucesso aí, volte a ser um sucesso no nosso campeonato varziano e só tenho mesmo gratidão aí por todos. Imagina a ansiedade dos times, né, pra começar logo. Mas eu tô... Rodrigo Colice vai jogar, não? Parece que vai. Eu quero ver, né, o pincher, pincher bu, não é o pincher bu, diz que é volante, né? Volante, tá. 1,50m de altura, vamos ver. Tu sabe que, desculpa, Preto, uma das questões que quem não conhece a Vars, ou não jogou nos campos aí, ele não entende uma questão, é, primeiro que é esporte, né, já é o primeiro passo, daqui a pouco, a partir desse campeonato, o Preto pode criar muitas situações em cima disso. É importante, né, que o pessoal apoie. Mas é da comunidade, gente. É a sua região, a sua comunidade. Eu participei do Onze Gaúcho e do Liberdade, e eu achei fantástico, né, o negócio de jogar veterano, é, a gente não tem ideia do que é pra comunidade, eu me lembro lá no Onze Gaúcho, quantas pessoas iam lá assistir os jogos, era muito bacana, e famílias, né, eu não fui no primeiro quadro, que é a tarde, mas eu fui dar uma olhada num domingo, me apavorei de tanta gente que tinha, né. Então tu imagina lá, como nos outros lugares, olha como é importante, né, uma diversão pra comunidade, né. Eu ia dizer exatamente isso, acaba sendo um programa de família, e curtiu o jogo da Vars, e assim, tá ali próximo à tua casa. Só no Inter, né. Eu encontrei esse dia no centro, o Jaimim, né, encontrei o Jaimim no centro, ele disse que vai jogar, vai jogar o campeonato, o Jaimim jogava, cara, como jogava. Eu não posso abrir aqui, eu tô com as fichas lá, né, a gente tá, o Bins, né, tá junto comigo, o Bins tem sido, cara, fundamental. Junto com o Fábio, né, junto com o Fábio Oliveira também, que tá nessa parceria, né, junto comigo. E realmente, assim, o coração da gente transborda de alegria, Eduardo, de forma que essa galera recebeu a gente, sabe. É incrível, cara, se vocês pudessem me acompanhar aí nessa minha visita aos espaços, às comunidades, realmente eles me abraçaram de uma forma incrível que realmente emociona, né. A gente sabe que a gente tem toda uma história dentro da cidade, mas o legado principal é a gente ser simples, ser humilde, né, independente se a gente foi campeão ou não foi, se a gente jogou 20 anos como atleta profissional, mas esse é o legado principal, né, deixar isso pra eles. E ter essa receptividade do público, do pessoal que tá te acompanhando, né. Justamente. As finais, semifinais, as finais serão no Estádio do Vale? É, a perspectiva é que sim, né, a gente tá em negociação, né, com eles, né, eu tô aguardando uma agenda, né, que é corrida lá pro Novo Hamburgo, mas... Boa prefeitura de São Leopoldo. Legal também. Sempre abraçaram a causa, né, eu acho que não vai ser diferente, o Novo Hamburgo não vai me deixar aí, né, na mão. Acredito que com certeza as finais vão ser lá dentro. Tamo organizando bem direitinho, vocês vão ver que bacana que vai ser. Eu tava falando sobre, a gente tava olhando as fichas dos atletas, não posso abrir aqui os times, né, mas vocês vão ver o que tem de atleta, ex-profissional, atleta que foi campeão gaúcho comigo em 2017. Olha aí. Então, assim, ó, promete ser um campeonato acirrado, bonito, e tem a hegemonia, né, do veterano de Canudos, né, que faz um belo trabalho lá, desde a escolinha até os atletas ali que jogam o primeiro veterano, futebol feminino, então eles querem, né, tirar essa hegemonia do veterano aí, então as equipes estão se preparando bem, e a gente espera aí que seja um grande campeonato. O Fabrício, aqui pelo Facebook, Fabrício Traquezinhos, que abraço ao grande preto, me ensinou muito, devo muito a ele, diz o Fabrício, que é preparador físico aí do Novo Horizonte e que está indo para o futebol cearense. Deixa eu ver aqui quem mais, o Júlio Santos, parabéns a todos, excelente programa. Fala pro preto que continua com o estilo de jogador, aí bota uma risadinha, que agora ele tem que ser engravatado. Abraço a todos. Abraço, Julião. Feliz demais te ver aí na instância aí, fazendo um grande trabalho. O Rômulo, pergunto pro Rômulo pra ver como é que está o teu trabalho, né, então, parabéns aí pra vocês. É, vai devagarinho, né, Júlio, estilo, deixa o estilo assim do pretinho por enquanto. E aí, preto, com 35 graus de gravata, corre. Não tem como, né, não tem como. Neurilene Crai, um abraço aos apresentadores e aos convidados. Mandou o Neurilene. Grande Neurilene. Que bom, então, nós temos aí o retorno do campeonato varziano. Em relação à questão de segurança, tudo certo, né, Pedro? É, eu queria fazer um agradecimento, né, Eduardo, aproveitar e fazer um agradecimento a todos os secretários aí que estão me apoiando, né, claro que em especial a nossa querida prefeita que também abraçou a causa, né, o chefe de gabinete, o Lineu, enfim, a todos aí, o Reiser, o general, todos os secretários aí que têm me apoiado na segurança, nas obras, dos campos, na limpeza, então, um agradecimento especial a todos e também um agradecimento especial à minha secretaria, né, a todos que também abraçaram a causa junto comigo, né, que também tinha essa expectativa, estão há três anos dentro, né, a gente só fez a mudança do Daniel Bins, os outros são os mesmos que estavam, né, na antiga gestão do Jorginho, então, agradecer a vocês aí que têm ficado até oito horas da noite dentro da secretaria aí, ontem a gente ficou o Bins, ficou lá e resolvendo, ajeitando para que o nosso domingo seja realmente de ir para as comunidades, abraçar essa galerinha aí, abraçar os times e que a gente possa ser feliz e ser uma grande competição. Muito bem, então, lembrando a rodada, vamos aqui passar novamente a rodada no campeonato barziano, no domingo, os veteranos jogando às 9 horas e 45 minutos da manhã e o primeiro quadro às 13 e meia da tarde, Grupo A, Português e Onze Gaúcho, Canto do Rio e Vila Nova, Veterano e Rondônia, Clássico, Grupo B, Hamburguês e Botafogo, São José e Farroupilha, Falga e o Guarani na rodada. Saudades aí do meu querido Avenida, ali do Jardim Mauá, que fechou as portas. Só para terminar, a gente está fazendo com 11 equipes, como eu falei, fazia muitos anos que não tinha e já tem equipes me procurando para o ano que vem. Então, o ano que vem promete-se ainda melhor, se Deus quiser. A Liberdade não está, né? A Liberdade está? Não, a Liberdade tinha o Guerra lá, que tinha um projetinho de escolinha lá e ele foi devolvido para a Prefeitura, para a Secretaria, né? E hoje nós somos responsáveis pelo espaço lá, né? Foi via justiça, né? Então, não entendo direito muito sobre isso. Então, hoje a gente está cuidando do espaço lá, né? A gente cuida, a gente corta a grama, a gente pinta, a gente ajeitou os vestiários, claro, com as parcerias das equipes de sábado de tarde que tem lá. Então, está sob o comando agora da Secretaria. Era uma equipe muito forte, veteranos, era a nossa equipe que jogava no sábado da tarde, que útil. E aí... E Benhur, pensa na estrutura, né, Benhur? Tem até refletor. Hoje, claro, que não estão funcionando, mas a gente também está pensando também em reativar isso. Era um bom lugar de jogar bola. Um espaço, uma sede, tem uma sede em cima. Incrível o espaço. Nossa, eu fiquei sete anos na Kiúti, o que a sede era no Liberdade, né? Sim, sim. E acabamos jogando veterano e era um time muito forte. Pessoal, ex-jogadores, assim, poucos, mas muitos jogadores acostumados, né? Com a Varsia, né? Em veterano, mas nós temos uma equipe muito forte, muito bacana. Muito bem, vamos falar rapidamente agora do Grêmio. O Grêmio joga contra o Atlético Mineiro no domingo, no Independência, às sete da noite. E o Jeromel está falando sobre esse retorno ao time e com um gol, inclusive. Jeromel. É, eu tive uma lesão grau 2 aqui no adutor da coxa e tive que ficar, pelo prognóstico médico, quatro semanas afastada. Com três semanas deu exatamente no jogo do Flamengo e a gente fez um exame, só que tinha ainda um pouquinho de edema, então tinha um risco de eu ter uma lesão grave ainda. Então eles optaram por não arriscar. E aí, nesse tempo todo eu venho me preparando, eu venho, tenho vindo diariamente aí, ficado o dia inteiro aí no clube tratando, porque a ideia era fazer o máximo possível pra estar apto pra jogar na última quarta-feira contra o Flamengo. Não foi possível, mas aí consegui voltar agora e já tô me sentindo muito bem e pude ajudar o time a conseguir os três pontos nesse último jogo. Está aí, então, o Jeromel, jogador que voltou e já, né, em grande estilo, fez falta pro Grêmio no jogo aqui contra o Flamengo e agora tem retorno garantido, né, Jair? Sem dúvida. E voltou, apesar de o Grêmio ter tido algumas falhas defensivas contra o Ceará na última quarta-feira, mas o Jeromel, individualmente, voltou já tendo aquele mesmo padrão que a gente conhece. Bom, agora, então, nós vamos falar sobre Novo Hamburgo. Novo Hamburgo joga amanhã contra o Novo Horizonte aqui no Estádio do Vale. Novo Hamburgo já classificado, né, pra próxima fase da Copa Silveragem. Nós temos imagens dos treinos, do treinamento de ontem no Estádio do Vale, né, o técnico Márcio Santos já fazendo a parte aí de ajuste pra esse jogo contra a equipe do Novo Horizonte, né, e o Novo Hamburgo se preparando para esse confronto e já visando a próxima etapa da Copa Silveragem. O Novo Horizonte que na última segunda-feira bateu o meu remoré lá em Caxeirinha 3x1, né? 3x1. Também o Novo Hamburgo, depois dessas imagens aí que estamos mostrando, o Novo Hamburgo ontem, Benhur apresentou dois reforços, Maurício e Nandinho. O Maurício jogou no Avenida. Um tempão, né, um jogador já muito tempo do Avenida. O Maurício era no lateral esquerdo e jogava lateral, aí começou a passar para um segundo homem de meio e também fazia um atacante pelo lado. Eu acho que como foi evoluindo na carreira, ele acabou como um atacante no Avenida, né? E eles estão falando sobre essa vinda para o Novo Hamburgo e projetando já o próximo passo do clube dentro da Copa Silveragem. A expectativa é que nós possamos, né, nesse jogo já de sábado, conquistar o nosso objetivo que a gente vem treinando, né, semana toda, que o professor tem passado pra gente e vamos em busca aí da vitória, né, que vai nos garantir na classificação pro Matamata, né? É, a expectativa é melhor possível, né? Acho que a gente fez uma semana boa de trabalho junto com o grupo, já viu a característica de cada um. A gente chegou pra ajudar, acho que o grupo tem um grande potencial e que sábado a gente possa aí fazer um grande jogo e conseguir essa vitória e consequentemente aí poder começar com o pé direito também no Matamata. Então, convidando a todos aí que possa comparecer e nos ajudar nesse objetivo aí. Estão aí os reforços do Novo Hamburgo, o Nandinho, quase ia falando o Naldinho, né? Ficou na cabeça o Naldinho que jogou no Novo Hamburgo em 2005. O Nandinho, o da esquerda e o Maurício. Se correr como o Naldinho, olha. E for inteligente principalmente, né? O Naldinho é inteligente pra jogar. É. Muito bem. E aí o Novo Hamburgo se preparando para esse confronto com o Novo Horizonte e o Aymoré também joga esse final de semana, né? Busca a tabela, acho que não. Real, quanto real. Ah, real, real. Quanto real. Isso mesmo. E amanhã, acho que a rodada tem que ser no mesmo horário, né? Isso mesmo. É, vamos, é, tem que ser, os jogos terão que ser. Porque na verdade, os dois primeiros, a Aymoré e a Inter, já tá resolvido. Isso, amanhã, no módulo esportivo, Tramandaí. Isso. O Novo Hamburgo é terceiro, só que o Real e o Novo Horizonte tem chance de um dos dois classificar, né? Ah, ainda mais com a vitória do Novo Hamburgo. Passa o dia inteiro na praia. Amanhã, né? O Ita Lugal tá lá, né? O Ita Lugal já tá lá. O Ita Lugal já tá lá. O Ita Lugal, que é o narrador da Rádio Capilar. Passa o dia inteiro na praia e vai lá. Não, só não pode beber, absolutamente não. Só água, só água. Tu falou lá de Tramandaí, eu lembrei de uma história, em 2016, nós fomos com o Júnior lá, o Juvenil, não lembro, e chegamos lá, arbitragem, não apareceu pro jogo. Lá em Tramandaí. Lá em Tramandaí, nesse campo. Aí tinha chovido muito, alagou lá, é. Fomos com os atletas lá pra praia, lá molhar os pés. Ah, tá certo? Fazer alguma coisa. É, muito bem. E o Novo Hamburgo, a procura, o Novo Hamburgo e a Inter, né? Em busca de treinadores. Mas, põe a foto do Julinho Camargo aí. Julinho Camargo foi visto no Estádio do Vale, conversando com a direção do Novo Hamburgo. Assim como outros treinadores, mas o que foi visto por lá, pelo Estádio do Vale, foi o Julinho Camargo. Chegou a trabalhar com o Julinho, Preto? Não, né? Não, junto com ele, não. Não. Então, o Julinho Camargo talvez possa estar acertando com o Novo Hamburgo. É um ótimo treinador, sem dúvida nenhuma. É um ótimo treinador, assim como o Márcio Santos, que tá lá comandando o Novo Hamburgo neste momento. Jair Okuba, muito obrigado pela presença no programa. Sabe que o Debate Bola faz parte da equipe do Debate Bola, né? Muito obrigado. Valeu, Eduardo Pires, Benhor, Preto. Amigos da Vale TV, é sempre uma honra. Sempre que chamado, é só contar com o ex-gordinho aqui. Magrão, magrão agora, magrão. O modelo, Jair. Centroavante, né? Ou zagueiro, né? Se tiver a vaga em um dos times lá aqui do campeonato, só... Olha aí. Eu acho que o Jair não joga nada. A bola tá ali e não encostou. Eu só tô olhando pra ela. Muito bem. Vocês tinham que ver no intervalo, bem, eu mostrando como é que ele chapou a bola pra fazer o gol no time do Anderson. Claro. Secretário Preto, muito obrigado pela presença aqui no programa. Sucesso aí no Campeonato Varziano. Tá fazendo um grande trabalho aí à frente da Secretaria. E aí nós vamos estar acompanhando no final de semana o Varziano. Obrigado mais uma vez. Eduardo, queria só deixar os parabéns pra vocês aí pelo programa. Cada vez crescendo mais aí. A gente tá sempre na audiência. Parabéns você, o Benhur, todos aí do time aí da Vale TV. Então, feliz e obrigado pela oportunidade que a gente possa fazer uma parceria bacana. E quem sabe um dia aí nós tá transmitindo o jogo da Varz aí, né? Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Aqui uma última. Luiz Pedro Severo. Bom dia. Severo do programa Caderno do Esporte da Rádio Imperial. de Sapucaia do Sul, que vai acompanhar as edições do Campeonato Varziano de Novo Hamburgo. Que legal, né? É isso aí. Show de bola. Show de bola. Muito bem, Benhur. Feliz Dia das Crianças pra nós todos, né? Isso aí. Muito obrigado. Eternas crianças. A gente já não tem mais crianças, mas presente elas pedem. Pede. Então, né? O preto tem que entrar. Tem dois ainda. Vai ter que comparecer. É isso aí. Agradecer também ao Anderson Oliveira, aqui ao Urts, que esteve presente no programa. Voltamos segunda, Benhur? Ou o Inter vem atrás de ti? Ah, quem sabe? Calma, muita calma. Voltamos na segunda-feira. Um ótimo final de semana. Tchau. Fala aí, galera. Se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com o meu parceiro Marcos Assumpção. Se você gosta de investir e construir... Fala aí.